Tudo bom meus amigos? Meu nome é Darlon Cursino da Darlon Cursino Produções, e hoje estou fazendo um vídeo atrás do outro, esse é o terceiro, eu acho que o nosso Red Bull me deu asa, que eu achei interessante fazer esse vídeo com essa mangueira no nariz. Vou tirar aqui, que é um pouco nojento também, hoje o nosso vídeo é sobre um aparelho, engenharia reversa, um aparelho de nebulização, só que a máscara está lá com a minha avó no outro aparelho, esse aqui é um aparelho, ela está com um aparelho um pouco mais forte, né, mas esse ainda está funcionando, né, só que ela achou melhor comprar um mais potente, e ela me deu isso aqui para eu tirar umas peças, porque ela sabe que eu gosto, né, e, mas eu não vou tirar peças, eu vou abrir, claro que o seu mangueira depois vai ser trocado. Vamos fazer alguns testes de, não tenho balão, né, então vamos fazer alguns testes aqui para ver a pressão dele, para estourar um saquinho de supermercado, e esse que a gente compra, fruta, vamos ver então, vamos fechar bem aqui e vamos encher o nosso, encher o nosso saco. Eu pensei que era tão demorado assim. Eu não queria editar, mas talvez eu tenha que editar. Eu não queria editar. Vamos lá. 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 Pé decepção. Şehkei que a estoura. Estourou? 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 Não, furou. Tu queimou? Queimou? Não, fui ver se o ar tava saindo. Tem que ter uma criança mesmo, né cara? Ficou assim, eu ainda... Para, Darlon! Ela fica apavorada contigo. O palhaço também faz. Oiê! Tchau. Já viu tua mão ali. Ah, eu sei, ó. Vem cá. Não, não vou. Vem cá. Eu sou maravilhosa e gostosa pra estar aí. É, minha, minha. Agora vou ter que editar. Eu queria chamar... Um formate, cara, de um formato. Tá, vai lá. Vou falar pra mãe. Tchau. Ah, não vou mesmo. Tá, já vou terminar aqui. Eu não tô brincando. Já vou terminar. Tá? Tá tua mãe e a Sônia lá. Tá outra mulher lá. E aí eu tô com. Tá. Deixa eu dar tchau, então. Então dá, tchau. Então sai. Então dá, dá, tchau. Vamos. Furou. Deixa pro outro vídeo. Fiquei sem graça agora. Até mais, tchau.